Olá, navegantes! Tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para mostrar algo bem interessante para vocês. Como fazer o famoso vazinho de cimento branco. Tem vídeos meus antigos no canal que eu mostro o vazinho, mostro como é que ele ficou depois de pronto, e eu mostro uma plantinha que eu tinha plantado, que é um cacto castelo de fadas. Era presente para uma amiga especial, já está com ela, ela gostou muito. Hoje eu vou mostrar para vocês, atendendo alguns pedidos, as pessoas pedindo para me mostrar como eu faço esse vazinho de cimento branco. Simples, simples, simples. Eu tenho aqui um molde, eu vou colocar nesse aqui. É este aqui, esse lá de dentro, será como que vai ficar o formato do vaso. E eu tenho um contramolde, que é um peso que eu coloco para poder apertar o vazinho para ele ficar aqui o cimento. Esse espaço aqui será o vão, onde será plantada a plantinha. E aí, gente, qual plantinha eu vou plantar aqui dentro, vocês sabem? Outra surpresa, esse vazinho aqui especial vai ser feito para a minha amiga, minha tia Lucélia. Lucélia, seu vazinho está sendo feito. Pronto, vamos lá mostrar para vocês. Deixa eu só te falar alguma coisa. Primeiro, eu passei óleo aqui dentro e aqui do lado de fora, que é para onde vai ficar. Untei, né? Quem aí é? Cadê os cozinheiros de plantão? Eu untei os dois lados com óleo, para que o cimento não cole. Facilita na hora de retirar, amém? Só para vocês saberem. É um pequeno detalhe, mas que faz muita diferença. Vamos começar. Nessa vasilhinha aqui, eu vou colocar um pouco. Ah, mas qual que é a medida? Então, é complicado te dar uma medida exata, porque eu faço ele. É bem simples, vocês vão ver, é bem simples. Depois que ele está pronto, se faltar, eu acrescento. E ele não seca instantaneamente, ele demora um pouquinho. Então, dá tempo de você fazer, testar. Se precisar demais, você acrescenta. Vou colocar aqui uma quantidade. Eu pensei até em medir ela aqui dentro. Poderia ter medido. Você mede mais ou menos quando vai ficar até metade da sua vasilha. Joga de volta, passa óleo nela, faz a massa pronta, joga aqui dentro. Ah, mas vai ficar só metade? Não. Quando você colocar essa aqui dentro, ele comprime ela para as laterais, aí ele sobe. Amém? Tá, essa aqui vai ser a quantidade que eu vou fazer. Pronto. O que mais você coloca, além do cimento branco? É cimento branco, tá gente? Não é gesso. Aqui na embalagem, deixa eu tampar a marca. Olha. Gesso de secagem rápida, gesso de secagem rápida e lenta, no caso tem aqui embaixo. E aqui em cima, ó, cimento branco. Ó a marquinha do cimento branco. Não é gesso, é cimento branco. Amém? Muitos vão falar, ah, mas é gesso. Tá até escrito gesso aqui, ó. Cimento branco. Não tá escrito gesso, tá escrito cimento branco. Vamos lá. Eu vou acrescentando água. Quanto de água? Tem que ficar uma pasta, mais ou menos, semelhante a uma pasta, a uma massa de bolo. Assim que você coloca a água nesse cimento branco aqui, né, que é tipo uma farinha, ele absorve muito a água e seca rapidinho. Você coloca mais um pouquinho de água até ela virar essa pasta, ó. Vocês conseguem ver? É uma pasta. Mexe bem ela pra ela misturar bem. Pra desmanchar qualquer pelotinha que tiver. Eu descobri também, gente, o modo de fazer com ele já marmorizado. É nessa hora aqui que tá pronto. Você vem com um pouquinho de tinta. Pinga a tinta nele, mas não espalha assim tudo não. Não mexe bastante. Mexe só pra lá, pra cá e assim. Pronto. Ele fica marmorizado. Fica um aspecto muito bonito. Um dia eu vou testar ele também. Como não tem a tinta agora aqui, eu vou fazer só com isso aqui. Eu acho que ficou um pouco mole demais. Então eu vou acrescentar um pouquinho mais de cimento. Só um pouquinho. Pra ele não ficar tão mole. Vamos lá. Qual é a quantidade? Qual é a textura exatamente? Como eu disse, não tem uma quantidade exata. E a textura é uma textura de bolo. De massa de bolo. Massa de panqueca. Cozinheiros aí vai saber mais ou menos o que eu tô falando. Mas eu vou mostrar já pra vocês. Assim que eu vou colocar na forminha, vocês vão ver a textura. Eu acho que ficou pouco. Se ficar pouco, vocês fazem mais. Por que eu não faço bastante? Porque eu só vou fazer esse vasinho. Se eu fizer muito e ele sobrar, não tem como guardar pra depois. Depois dele molhado, ele secou, ele tá seco. E eu acho que ficou pouco. Eu vou colocar mais. Vão colocando à medida que vocês vão achando que vai dar a quantidade. E eu acho que agora ficou até demais. Mas vamos lá. Assim que você coloca, é claro, ele absorve toda a água, seca. O que vocês fazem? Põe mais água. Cuidado pra não exagerar na água. Vai colocando ela devagar, aos poucos. Porque se ficar muito molhado, não dá certo. Ah, mas e se ficar muito molhado? Aí você acrescenta um pouco mais de cimento. Ele vai endurecendo novamente. O problema é que quanto mais cimento você coloca, maior vai ficar a sua massa. Se você não for usar ela toda, você vai ter que jogar ela fora. Aí você desperdiça. Então você... E outra. Mexe bem. Mexe bastante. Não pode ficar bolha. Esse aqui já é um vaso muito poroso. Ótimo pra cactos e suculentas. Então se você deixar a bolha, além de deixar o vaso frágil, ele pode absorver muito mais água. E não vai ser tão legal assim pro cacto e nem pra suculenta. Apesar que eles nem gostam muito de água. Mas vamos lá. Ó, já deixa o joinha aí pra esse vasinho. Assistam o vídeo. Acho que é uns dois anteriores ou três anteriores. Assistam todos os vídeos do canal. Você vai encontrar lá o vasinho de cimento branco que eu fiz. Que eu coloquei um cacto. Deixa eu ver. Ela tá ali, mas tá longe da cama. Não vou pegar ele agora não. É um cacto com castelo de fadas nele. Ficou muito top. Pronto. Pronto. Qual que é a textura da massa, Maurício? É essa textura aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo? É essa textura. Massa de bolo. Dá até vontade de comer. Então você coloca. Deixa eu raspar aqui. Coloca toda ela. É um vasinho muito charmoso. Eu amo esse vasinho. Eu fiz um pra mim já. Eu fiz dois, na verdade. Um de teste. Bem pequenininho. Só o fundinho mesmo da massa. Pra não estragar tanta massa. Eu não sabia ainda como fazer. Ficou parecendo um cinzeiro. Quem vê ele aqui em casa. Falei, é um cinzeiro? Falei, não. Era um vasinho. Como que pode ser um vasinho tão pequeno? Que realmente ficou dessa finurinha. Aí eu falo, é um vasinho. Só que é um vasinho meu. Pequeno. Só tem pomudinhas. Amém? Bate. Metade mais ou menos do vasinho. Amém? O que você faz agora? Você pega essa outra parte aqui que já está untada. Coloca aqui e aperta. Assim que você apertar. Ele vai subir. Tenta centralizar. Quanto mais centralizado ficar. Mais legalzinho vai ficar seu vaso. Pronto. Eu acho que aqui está bom. Aqui. O ideal seria também. Você passar algumas fitas. Para poder fixar. Para ele não ficar caindo nem para lá. Nem para cá. Eu vou esperar alguns segundos. Que ele já seca. Ele começou a secar. Começou a endurecer. Aí ele não tomba mais. Aí você verifica. A massa que ainda ficou um pouquinho para cá. Amém. Puxa ele. Enquanto a massa estiver morta. Você pode fazer o que você quiser com ele. E eu acho que agora está bom. Segura um pouquinho para ele secar. Quanto tempo para ele secar aqui. Para me desenformar. Três a quatro dias. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Deixa aqui. Deixa ele resolver o problema dele. Ele vai secando, secando. E vai ficar um vasinho show de bola. Formidável. Quando ele estiver pronto. Eu vou fazer um videozinho. Mostrando. Eu desenformando ele. Para vocês. Tá bom? Esse aqui é. Um vasinho que eu amo. Fazer esse vaso aqui. Vou dar ele para uma pessoa muito especial. Que me pediu. Que me deu uma planta fenomenal. Amo. Tia Lucélia. Obrigado. Ela está até me devendo uma. Que uma que ela me deu. Morreu. Uma aloe. Ela foi que me deu outra. Então não fui lá buscar. Mas quando eu for levar esse vasinho para ela. Eu já vou trazer. E vou trazer outras. Que ela já me prometeu também. Mas amém. Tá aqui. Quem gostou do processo todo aqui. E quiser ver esse vaso pronto. Se inscreva aí no canal. Para poder acompanhar o desenforme dele. E até o replante. O plantio que eu vou fazer nele. Da plantinha que eu escolhi. Vamos ver se vocês vão gostar da plantinha. Porque eu já sei a plantinha que eu vou plantar aqui. Para dar para ela. Amém? Peço para vocês. Que sempre que vocês estiverem triste. Desanimado com alguma coisa. Faça isso aqui. Vá para o seu quintal lá. Faça a jardinagem. Amores. Não tem cimento branco. Eu não sei. Não tem habilidade de fazer vasinho. Amém. Pega uma planta simples. Muda de vaso. Tira uma mudinha. Corta ela. Limpa ela. Agora eu estava tirando umas pragas. Que estavam em uma planta minha. Colchonilhas. Estava infestada na plantinha. Retirei todas. Foi uma terapia. Fiquei uma meia hora mais ou menos tirando. Tinha muita gente. É uma terapia. Jardinagem é uma terapia. É o que Deus deixou para a gente. Então. Use o que Deus deixou aqui na terra. Como forma de agradecimento. A ele. Você cuidando de uma planta. Você está agradecendo a Deus. E assim. Eu tenho certeza. Se você estiver estressado. E for mexer com uma planta. Seu estresse passa. Amém. Eu faço isso. Porque eu mexo com planta todo dia. E eu não tenho estresse nenhum. Uma coisa que eu estou colocando muito nas minhas descrições. Gente. Leiam as descrições. Eu faço ela com muito carinho. Do mesmo modo que eu faço com carinho esses vídeos para vocês. A descrição também é bem pensada e com carinho para vocês. Leiam ela. Mas eu quero falar para vocês. A voz é minha. Mas a palavra é de Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.